Porque aqui tem governo que cuida, que faz acontecer, que trabalha pra ver a saúde chegando mais perto de você. Que não deixa uma vida pra trás, que faz nossa Bahia avançar, que governa com olho no povo e o outro pra obra não parar. Dá orgulho de ver, dá orgulho de ver, o governo do estado cuidar da saúde, cuidar da Bahia, cuidar de você. De todos os baianos, governo do estado. Obrigado.